Oi, boa noite pra você. A gente sempre mostra aqui no Noticidade os problemas encarados por alguns telespectadores. É ruis buracada, mato alto, a reportagem que você vai ver agora não é muito diferente não. A não ser pelo fato de que alguns moradores colaboram para a situação de abandono do bairro. Dá só uma olhada. A quadra que serviria de entretenimento para a garotada está praticamente intransitável. Olha essa estrutura cheia de ferrugem. Não dá, né? Do lado de fora do espaço, poltrona abandonada e lixo. Um baita espaço de lazer no bairro Herbert de Souza, em Surocaba, abandonado. A iluminação é precária e não tem cobertura. Ela só pode ser usada quando não tem sol ou não tem chuva. Pais e mães do bairro têm reclamado bastante sobre esta área verde que fica aqui ao lado da escola. Aqui a gente nota muito entulho, lixo e sente um cheiro bem forte de comida estragada. São restos de material de construção e sacolas jogadas na área pelos próprios moradores. Um verdadeiro chamariz para cães em situação de rua. Tem um cachorro lá que o meu marido cuida dele, mas na rua. E ele fica lá, rola naquela carniça que tem lá. Está muito abandonado. A gente não tem nada aqui. Se esse tipo de problema fosse resolvido, o bairro seria ainda mais acolhedor e a qualidade de vida melhoraria. Para mim é um bairro bom. É só o problema é esse mesmo. É muita sujeira, né? Muito abandono. É, situação bem complicada. Em nota, a Secretaria de Serviços de Sourocaba disse para a gente que vai mandar uma equipe até o local para avaliar a reclamação dos moradores e tomar as providências necessárias. A Secretaria de Serviços de Sourocaba disse para a gente que vai mandar uma equipe até o local.